Música Segundo o comandante geral PNT, comissário Pedro Belo Hateten, Sorumuto Né, Belejamento em Lutã, Segurança Nebediak, o seu grupo Arte Marciais, Arte Rituais, Amuto Copeniteli, Odiratudo Bomundo, Processo Campanha, no eleição parlamentar Tinan Rijunrua Runulure Sintolo, Beleza exemplo, Banação Hotujamundo. Comandante, 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 Ihabi Bané, presidente da organização IKS Kerasakti, no PSHT, se faz a informação da membro Sira, onde cria paz na estabilidade durante tempo de campanha na eleição parlamentar Tinarimunrua Ronulo Resentolo. IKS RASIC tem contribuição da segurança, mas primeiro, a visiteira, a televisão, a gente tem que garantir segurança e tempo de vida, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente vai utilizar atributos que sempre não vai refletir a organização IKS Kerasakti, e a gente tem que fazer isso, e a gente vai utilizar os objetivos 우� Não é só o pessoal, não é só o pessoal. Dadao nem membro a organização ICAES Timor-Leste nem membro neberes-estado Hamutuk Rihunrua Nulu Resinualu, no membro PSAT e a membro Rihunrat Nulu. No Polícia Nacional Timor-Leste e a membro Rihunrat Atosidas e a Nulu Resinrito nem bepronto ou na atua segura atividade de campanha no eleição parlamentar de Nen Rihunrua Nulu Resinualu. Equipa Cobertura, XEMEN.